Salve, salve, maçã funkeira! Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo e do Brasil. Tô convidando você que é MC, que canta um funk, um rap, um trap, um reggaeton, um funk tom, um funk consciente, um funk mais ousado. Abrimos a agenda do mês de maio de 2019. É isso mesmo, você que é MC, que tá afim de gravar seu funk, com essa estrutura maravilhosa, nova plataforma do DJ Ruivo, extrema alta qualidade. A gente vai dar direção vocal, vai preparar o campo harmônico, às vezes o MC não tá preparado com a música pronta, a gente tira as notas direitinho, te dá uma direção vocal, já afinamos voz, fazemos uma pré-produção, mixagem, masterização e a sua música já sai registrada pro mercado. E também a gente já lança nas plataformas digitais, Spotify, Google Play, Deezer, é só você consultar nossos pacotes promocionais aí. É, no WhatsApp, DJ Ruivo, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Somente nesses dois, o WhatsApp, hein, rapaziada? Bota o código aí, só chamar no WhatsApp, agendar sua produção. Você que não sabe... ... ...